Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora na tela da Band, estamos ao vivo com mais uma edição do Repórter Band, depois desse Olhares, que foi só pra rir o final do Olhares agora há pouco, né? Você que estava assistindo a gente, acompanhando a Maria Paula, é uma figura, né? Estava numa verdadeira alegria, eu estava transmitindo ao vivo ali no Facebook e o pessoal comentando, parecia uma criança, mas eu também gostei, daqui a pouco quero testar aquele equipamento. Então você já sabe, o nosso início de tarde começa muito bem com o pessoal do esporte, trazendo as informações dos times de Santa Catarina, o Olhares com entretenimento, e nós começamos agora trazendo as notícias de todo o Estado, contando sempre com a sua participação. É só você acessar o nosso e-mail, reporterband.com.br, tem também a nossa página no Facebook, facebook.com.br, e já já você também vai poder estar acompanhando a gente através do nosso YouTube ao vivo. É só colocar a transmissão ao vivo, vai aparecer lá na nossa... Depois eu vou pegar o link aqui, nós vamos botar ali, pra gente mais uma vez estar testando outra forma de você poder nos acompanhar também nas redes sociais, através da internet, no seu celular, no seu tablet e também no seu Facebook, tá bom? Se você estiver no computador e poder acessar, é só acessar o YouTube, a gente já vai passar certinho aqui o link pra você, eu já vou colocar ali na minha página também no Facebook, pra você acessar e poder acompanhar conosco, e assim quem sabe a gente crie uma nova plataforma, continuarmos juntos no início de tarde. Então participe com a gente, tá aqui o número, ó, 9904-9904. Se você não estiver na região da Grande Florianópolis, estiver no Litoral Norte, na Serra, no Vale, Médio Vale, Alto Vale, se estiver no Oeste do Estado, Meio Oeste, no Sul, Extremo Sul, aqui na região da Grande Florianópolis, é só mandar a sua mensagem pra gente no WhatsApp, 9904-9904, com a sua foto, com o seu vídeo, e a sua participação é fundamental pra gente. Seja o nosso repórter aí na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, tá bom? E olha, nós falamos ontem que o bairro Sapé, daquela rua que tinha lixo acumulado, eu ainda falei pra Bruna pra entrar em contato com o secretário de obras e infraestrutura do município de São José, e eu segui o que é a nossa produção, a Bruna havia me falado, na hora eu não prestei atenção, mas na verdade o Sapé fica em Florianópolis, então é em São José, nós falamos ontem de São José, pedimos lá pro secretário dar uma olhada, mas o correto é que o bairro Sapé fica em Florianópolis, e tá aí a imagem pra você, que é o lixo que tá trazendo transtornos. O que me chama a atenção não é só o bairro Sapé, eu tenho percebido o acúmulo de lixo em várias comunidades, nos últimos dias nós temos ido bastante na costeira do Pirajubaé, e lá também acompanhamos essa questão do lixo, a situação está tomando conta por todos os lados, e a Concap não vem conseguindo retirar todo o lixo que vem acumulando nas nossas ruas. Então até nós vamos depois, como houve a correção, nós vamos entrar em contato com a Concap, pra que a gente possa buscar mais detalhes do recolhimento de lixo. Nessa rua, a Bruna já anotou ali, e nós vamos buscar o contato com a Concap, tentamos na manhã de hoje, infelizmente não foi possível, tá certo? Ontem também, nós falamos aqui que o prefeito Ramon Wollinger estaria assistindo o programa, e ele já disse que assiste e acompanha sempre, e nós trouxemos a situação de uma rua, né? Trouxemos a situação de uma rua, e logo após nós mostrarmos a situação dessa rua, que o morador detalhou muito bem no vídeo, o prefeito entrou em contato conosco, disse que já vai tomar providências, vai buscar conhecer o problema, e vai entrar em contato com a nossa produção, pra que a gente possa buscar a solução para essa comunidade. Pode deixar rodando um pouco do vídeo dele. Eu vou filmando aqui pra vocês, até o começo da rua ali, né? Tem casas aqui, aqui do outro lado aqui é um pasto, tem uma outra servidão ali do lado, ali onde estão aquelas casas ali, que ela é asfaltada, ela é calçada, né? Tem aquelas da Jota, tem meio fio, é tudo bonitinho, sabe? Só essa rua aqui que está nesse estado, sabe? E aí tem outra aqui também, eu estou subindo aqui pra vocês verem. Então, com o compromisso de sempre atender a população, e dar transparência no trabalho que vem sendo feito à frente da Prefeitura de Ibiguaçu, novamente conosco o prefeito Ramon Voligui. Prefeito, obrigado por ter nos atendido, e obrigado antecipadamente por ontem, já ter dado a resposta, no momento em que eu pedi ao vivo aqui para o senhor, para tentarmos buscarmos uma melhoria pra comunidade, comunidade que pede aí uma questão até de urgência por causa da tubulação da casã que passa pelo meio da rua. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, Nádia, boa tarde pelos espectadores da Band. A satisfação é enorme, a gente vai poder mais uma vez estar conversando com a população, esclarecendo as obras, as ações, e aí as melhorias que a cidade precisa, e a gente está trabalhando pra isso. Prefeito, sobre essa questão envolvendo esta rua que a comunidade pediu aqui, da rua Bertondo José da Costa, no bairro Fundos, qual a resposta da Prefeitura? Essa rua já está no cronograma de trabalho, o bairro Fundos hoje é um bairro dos maiores que nós temos em Ibiguaçu, só esse ano nós já pavimentamos cinco ruas lá, e estamos agora pavimentando duas grandes avenidas. Todo esse recurso a gente conseguiu através do próprio transporte, é um recurso do financiamento do governo federal, e agora a segunda etapa serão pequenas ruas que, acho que praticamente cinco ou seis ruas, a gente pavimentando, nós pavimentamos todo o bairro. É a rua Bertondo José da Costa, é a rua José Sebastião Correia, é a rua Clementina de Andrade, são ruas pequenas agora, a gente começou pelas maiores, e agora nós vamos terminar com as pequenas, e essa está no nosso cronograma de trabalho. Não foi esquecida, para a população não se preocupar que ela não foi esquecida, é claro que tem um cronograma, não dá para atacar tudo de uma vez só, mas com certeza ela vai ser pacimentada também mesmo. Prefeito, o senhor acredita que em quanto tempo nós já devemos ter aí as máquinas da prefeitura atuando aí na comunidade do bairro Fundos? Eu não, como existe ainda a questão da licitação e tudo, eu não posso precisar uma data assim exata, mas eu posso garantir que no segundo semestre a gente já deve estar encaminhando, está bem encaminhado a questão dessa obra nessa rua. Prefeito, eu também na semana passada acabei cobrando da prefeitura de São José a questão de uma casa abandonada, que vem colocando em risco a população, devido até a uma piscina que está cheia de água, e eu cobrava muito da prefeitura de São José, e ontem eu recebi a informação que na verdade ela fica em Viguaçu, prefeito. Só que a comunidade... Eu acho que é o mesmo nome do bairro, né? Isso, isso. Não, eu já conversei com o pessoal da oficina epidemiológica, eles já devem ficar se encaminhando lá para o local, eu recebi as fotos da sua produção, realmente uma piscina grande, uma casa grande que está abandonada, uma casa até boa, né? Que foi abandonada lá com uma piscina enorme, e a gente está ligando lá o local, eu sei que aqui é onde fica, fica no bairro, ali em cima, é naquele bairro lá, quase no final de Viguaçu, cor de vida com Tijucas, né? Aquele bairro que fica em frente ao trem do governador Celso Ramos. Então a gente deve estar já encaminhando também o pessoal da vigilância epidemiológica para ir lá fazer um aplique, não só naquela obra, mas também em toda a região ali, para evitar que possa ter algum foco, algum problema com dengue e etc. Tá certo então, prefeito, obrigado pela sua participação conosco mais uma vez, e desculpa ter ligado aí sem avisar, mas a sua participação tem sido fundamental no sucesso da administração municipal de Viguaçu e também no nosso programa, tá bom? Muito obrigado, Nader, estamos à disposição, qualquer coisa é só ligar que a gente está atento. Claro que a gente não tem solução imediata para tudo, mas é importante a gente saber, a população é nos cobrar que a gente está aqui para trabalhar. E é sempre bom ter essa participação, até porque muitas vezes os olhos do poder público não chegam a todos os lugares, e eu acho que isso tem sido fundamental. Prefeito, um abraço para o senhor, boa tarde. Um abraço, muito obrigado, valeu. E esse é o objetivo que a gente fala sempre aqui no Repórter Band, de tentar criar esse elo entre a comunidade, a população e o poder público, trazendo esses problemas para cá, porque muitas vezes o poder público não sabe do que está acontecendo ou da gravidade dos fatos que acontecem lá na comunidade. Então é simplesmente isso, a gente entende as dificuldades que as prefeituras estão passando, eu estava lendo agora há pouco, a prefeitura da capital está com um corte de gastos, é importante quando se corta gastos, porque aí a população vê que a prefeitura também está se preocupando em economizar. Porque a gente está vendo que as prefeituras estão reclamando dos recursos dos municípios que deveriam ter sido encaminhados pelo governo federal, abaixa na arrecadação por parte das prefeituras, um ano de eleição, então é um ano que tem que estar com os cofres sanados, entende-se isso. A gente também não pode deixar que as prefeituras quebrem e também não podemos deixar que a população que paga os seus impostos tenha aquele direito que são adquiridos que não sejam repassados. A gente entende as necessidades da população, mas também a gente tem que entender um pouco do poder público que está conciliando sempre. Quando a gente vê que a população não está recebendo benefícios e a prefeitura com uma série de carros vem gastando com altos salários, aí a gente tem que cobrar independente da prefeitura que estiver administrando qualquer que seja do município. Está certo? Está aqui para ser imparcial, transparente, sempre buscando a melhoria para as nossas comunidades. Guaraná, no bairro Ingleses, em Florianópolis, na Rua dos Pescadores, eu queria que você desse uma olhada, essa é a mensagem do nosso telespectador. Ele diz que lá na travessa da Rua das Gaivotas, que é uma rua sem saída, passa um rio que está sempre coberto pela vegetação e com muita sujeira. Segundo esse morador, ele próprio já pagou um jardineiro e com a colaboração de outros moradores, eles chegaram a fazer podas das árvores de um terreno que pertence à própria prefeitura. Vale salientar que ele mora há mais de 20 anos nesse local e nunca conseguiu que eles limpassem o terreno. Acontece que fala-se tanto em dengue, zika e tantos outros problemas, quando é para verificar se está com tudo limpo, trazem até o exército, mas quando é para eles cumprirem a parte deles que cabe ao poder público, nunca podem. Pagamos nossos impostos, o IPTU, sempre em dia. Agora, o município tem a obrigação de manter tempo o que lhes pertence. Essa é a mensagem desse telespectador, para a prefeitura da capital, talvez para a CONCAP, talvez para a Secretaria de Obras, que exerce esse trabalho de limpeza e manutenção, porque, infelizmente, há mais de 20 anos morando nesse local, ele não tem a mínima condição, nem ele, nem os outros moradores, de continuar convivendo com o tamanho desse caso por parte da prefeitura, diante do que a gente está vendo. Ô Bruna, eu não sei se esse serviço de limpeza de poda de rios é feito pela CONCAP, mas podemos entrar em contato com a intendência do norte da ilha, porque eu sei que lá tem um intendente, para tentarmos descobrir o que pode ser feito para trazer a melhoria para a comunidade ali dos ingleses, ali dessa rua da Gaivotas, dessa servidão que é sem saída, e que pelo fato de ser uma servidão sem saída, talvez esteja abandonada. É como o morador falou, da parte dele está limpo, com o IPTU pago, com os impostos em dia. Agora, cabe também à prefeitura dar o retorno, que é pelo menos a limpeza do que é seu. Não adianta cobrar do munícipe para que ele tome cuidado com relação a objetos que possam ser deixados e que atraem animais silvestres, roedores, insetos, transmissores de doenças, se a prefeitura não toma a devida providência do que lhe cabe, ou seja, na manutenção do bem público. Então, vamos tentar falar com a intendência, vamos buscar a intendência do norte da ilha para que a gente possa buscar a resposta para esse assunto, já nesta quarta-feira, aqui no Repórter. Está certo? Agora, deixa eu dar um recado para você, porque o mês de abril está especial na Oral-SIM. É dedicado às próteses dentárias, é o mês das próteses, é o mês do compromisso com a Oral-SIM em resgatar a sua autoestima e também a sua qualidade de vida. Você que ainda usa uma dentadura, uma ponte móvel, quer se livrar de vez desse incômodo, então ligue agora. 3-3-0-4-2-4-0-0. Está muito fácil realizar o seu implante. E eu conversava ontem com o Dr. Ruiz, porque a Oral-SIM, ela tem clínicas em todo o Brasil, é a maior rede de próteses do país. E por isso compra em grande quantidade, podendo oferecer a você um preço melhor, um atendimento personalizado e com uma qualidade indiscutível. Por isso, aqui no Repórter Vande, a Oral-SIM está com a produção imperdível para você, que é telespectador exclusivo da Band. Sabe por quê? Liga agora. 3-3-0-4-2-4-0-0. Mas liga e você vai conferir. Você vai ver, e eu vou repetir, você vai ver a super oferta que o Dr. Luiz preparou para você. Então anota e liga. Nada, mas eu moro fora da grande Florianópolis. É exatamente por isso. Liga agora, você vai ter uma forma de atendimento especial. Mas tem que ligar. Diz, ó, o Nader falou que o senhor ia fazer uma condição especial, porque a gente assiste o Repórter Vande. E você vai ver. Está certo? 3-3-0-4-2-4-0-0. Agende agora mesmo a sua avaliação dentadura e fonte imóvel. Nunca mais. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. E na sequência nós vamos trazer a história de famílias que correm risco aqui no maciço do Morro da Cruz. Uma situação de abandono por parte da defesa civil do município. E eu diria até do Estado, porque são famílias que em caso de chuvas fortes e até de um desmoronamento podem ter as casas devastadas. Já, já, a gente traz essa informação para você aqui no Retroféu. A gente volta rapidinho depois do intervalo. 13 horas mais 47 minutos, faltando 13 minutinhos para as duas horas da tarde. Ontem, quando terminei o programa, eu subi para conversar com a Bruna para a gente definir a pauta que faríamos na tarde de ontem e recebi no momento em que eu estava no computador olhando o WhatsApp que a gente vem recebendo durante o programa e que você pode continuar mandando, 9904-9904-48 se você não estiver na Grande Florianópolis, tá bom? Pode mandar o seu vídeo, a sua foto, as suas imagens. E quando acompanhava, nós recebemos um vídeo de uma família desesperada. Ela havia gravado, a família e a dona da residência, gravado alguns vídeos num momento de chuva que mostravam que a terra atrás da casa deles estava desabando. O que acontece é que existe atrás da casa deles uma outra residência muito maior. E com o desmoronamento da área, pode fazer com que essa casa maior, ela deslize e toda a terra e o barro caiam sobre outras quatro casas. Esse caso fica aqui na caeira do Saco dos Limões. Quando aconteceu o primeiro deslilamento, a Defesa Civil teve lá e colocou uma lona de contenção, uma lona plástica preta para conter caso haja mais deslocamento de terras. Só que a Prefeitura nunca mais voltou lá. Os órgãos responsáveis também não. E a família tem medo de que em uma nova chuva a casa deles e outras casas venham abaixo. E isso é o mínimo, porque o medo maior é de que aconteça alguma morte. Vamos dar uma olhada? Coloca no ar. Hoje nós viemos aqui no alto da caeira do Saco dos Limões em Florianópolis. Para quem não é da capital, fica em direção ao sul da ilha. Nós viemos até a casa do João Carlos e da Lúcia, porque nessa segunda-feira eles nos mandaram um vídeo no nosso WhatsApp do programa, no 9904-9904. O vídeo encaminhado pela Lúcia mostrava a situação que eles enfrentam aqui na casa em que eles moram há pelo menos cinco anos. nesses vídeos e que você vai acompanhar agora, eles foram gravados num dia de chuva que mostram a água que escorre dessa encosta que fica aqui no alto do morro. Em dias de chuva, o risco de desmoronamento é eminente. E um detalhe, colocando em risco não só a casa deles, mas de outras famílias que ficam logo mais abaixo pela quantidade de água. A gente parte dessa encosta nos últimos anos. A Defesa Civil veio, colocou essa lona preta que a gente está vendo aqui. Ali na ponta do lado esquerdo, a gente vê que ainda há pedras que não caíram. Mas aqui a gente já vê que houve o desmoronamento desse lado e o João Carlos, que é o dono da casa, estava nos falando que aqui na casa de cima a gente vê a viga da casa ali embaixo. Há pouco tempo, João Carlos, essa viga não aparecia. Isso, ela não aparecia, né? Daí com com essas chuvas que têm acontecido, chuvas de verão que foram algumas bem fortes, aí essa terra começou já, ela começou a dar um sentimento, onde é que começa a aparecer já a fundação da casa de cima. O medo de vocês hoje aqui, qual é? O nosso medo maior é que isso cada vez venha a acontecer mais a comprometer essa estrutura da casa de cima, né? E com essa casa dando algum problema, também pode vir a dar problema nas casas de baixo, né? Porque se essa casa der algum problema de sentimento, alguma coisa assim, vai atingir as casas de baixo. Ou seja, leva a casa de vocês aqui completa, leva a casa da vizinha que está aqui ao lado e leva pelo menos mais outras duas casas aqui embaixo. Isso, exatamente, né? E a defesa civil que diz que não tem material para vir fazer o muro, também a prefeitura em si também não toma... A defesa civil diz que aí não pode fazer nada aqui. É, a princípio eles dizem que eles estão sem o material para vir dar o início para fazer esse muro. Também a prefeitura também não nos traz um retorno, né? De algo que poderia... A gente até percebe o seguinte, para encurtar a conversa, se isso aqui não fosse uma área de risco, a defesa civil não teria colocado essa lona aqui, para quem não entende, a lona é colocada para evitar que continue o desmoronamento. Então, a lona foi colocada porque existe o risco de mais terras desabarem, ou seja, deixando a estrutura da casa lá de cima comprometida e colocando em risco as casas aqui embaixo. Agora, será que vão esperar acontecer uma tragédia aqui? É, o que a gente está tomando a parte aí é para que isso não venha acontecer, né? Para que eles venham fazer, o órgão público venha fazer alguma coisa antes que venha acontecer aqui. Depois que acontecer, não adianta eles virem para cá, né? Será que estão esperando, Lúcia, que aconteça uma tragédia aqui onde vocês moram para tomar providência? Acho que sim, porque a gente tem criança em casa, né? A gente não dorme em dia de chuva. Agora vai chegar o inverno e eu tenho medo de que venha tudo isso cair em cima de nós. Se cair, nós vamos morrer. Daí virá notícia da TV para quê, né? Que nós morremos? A eleição está vindo aí, está tudo vindo, olha a crise do país e mais pessoas vão morrer. E nós não temos aqui porque queremos, porque nós precisamos, é o único lugar para morar. Vocês só querem que se tome providências em relação a isso aqui? A gente não quer morrer, porque isso é certo. Se cair, a gente vai morrer. Olha, isso aqui é uma tragédia anunciada. Isso aqui é uma tragédia anunciada. E já vamos antecipar, nós vamos encaminhar esse caso ao Ministério Público, porque caso venha a acontecer uma tragédia, o município, a defesa civil municipal e a defesa civil do Estado possam ser responsabilizados, porque eles não podem dizer que não tomaram conhecimento desse problema. O que nós estamos mostrando aqui nós estamos antecipando uma tragédia anunciada. Uma chuva forte no maciço do Morro da Cruz, vai haver o deslocamento das terras e vai haver o desabamento sobre outras quatro casas. Famílias que moram ali. A defesa civil tem conhecimento porque levou o lono ali, nós estamos mostrando. então se não tomou providências até agora é porque não querem. Porque podia ter feito ou não só muro de contenção ali, uma obra emergencial. Poderiam ter mandado técnicos até lá para ver se está havendo deslocamento da terra. Não, podem ficar tranquilos. Levar geólogos da prefeitura para avaliar a situação ali da encosta. agora vão esperar como disse aquela mulher Ô Pardal, volta no ponto no final da reportagem aí do que diz essa senhora conscientemente ela deixou claro vão esperar que aconteça uma morte para tomar providências? Eu falei antes no bloco anterior entendemos que as prefeituras estão passando por uma fase muito crítica. Os cofres estão vazios houve uma redução no pagamento dos impostos a população cobra melhorias o governo federal não faz os repassos aos municípios mas obras emergenciais que possam garantir a vida dos munícipes essas tem que ser feitas. Coloca o ponto novamente que essa mulher de forma muito lúcida antecipa o que vai acontecer caso haja uma chuva forte aqui em Florianópolis. Coloca no ar. Estão esperando Lúcia que aconteça uma tragédia aqui onde vocês moram para tomar providências? Eu acho que sim porque a gente tem criança sem casa né e a gente não dorme em dia de chuva agora vai chegar o inverno e eu tenho medo de que venha tudo isso cair em cima de nós e que aí nós vamos morrer daí virar notícia da TV pra quê né que nós morremos? A eleição tá vindo aí tá tudo vindo olha a crise do país e mais pessoas vão morrer e nós não temos aqui porque queremos porque nós precisamos é o único lugar pra morar. tá aí tá aí tomara que as palavras dessa dona de casa elas sejam recebidas por parte dos órgãos responsáveis como um pedido e não como uma crítica ao trabalho que vocês fizeram porque é um trabalho mal feito diga-se de passagem não estamos aqui pra tapar o sol com a peneira porque a casa tá caindo ali a casa de cima tá desabando tudo ali vão esperar que aconteçam mortes? porque se tivesse sido um trabalho bem feito não teria colocado só a lona ali colocaram a lona e foram embora Secretaria de Habitação de Florianópolis Secretaria de Obras Defesa Civil do Município e Defesa Civil do Estado os quatro os quatro deixaram essa comunidade aqui ao haver navios os quatro e nós vamos continuar nesse assunto tá vamos continuar nesse assunto a comunidade aí do Maciço da Caíra do Saco dos Limões aí no alto pode ficar tranquila que nós vamos continuar nesse assunto assim como nós vamos tá aí o alto da Caíra do Saco dos Limões pra quem não é de Florianópolis e não conhece quando você passa o túnel Antonieta de Barros em direção ao aeroporto em Silo Luz você olha à esquerda fica o Saco dos Limões lá no alto fica a Caíra e lá no alto fica a casa dessa família e de outras quatro que se não se não for feito nada elas vão vir abaixo porque a casa de cima está literalmente desabando vai tudo na verdade não vai só quatro o João não tá me falando vai outras também lembra daquela outra casa também aqui na na comunidade Ilha Continente que nós conversamos com o vereador de Glaber pedimos para que ele junto com o pessoal da Secretaria do Continente tomasse alguma 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 questão em relação ao descaso por parte do município sobre as famílias que deveriam ser relocadas ele disse que ia olhar com atenção pois é o vereador de Glaber está na linha conosco de Glaber boa tarde tudo bem boa tarde tudo bem de Glaber depois de passados alguns dias depois de toda a avaliação por parte dos técnicos que você pediu que desse uma olhada qual é o posicionamento para aquela família o posicionamento o posicionamento é que foi liberado por 30 ou 60 dias um aluguel num valor de mais ou menos uns 400 reais na qual nós da Secretaria do Continente assumimos isso aí eles procuraram vocês aí agora vou ligar para o meu chefe novamente para ver se eles a família já arrumaram essa casa e eles se comprometeram de arrumar essa casa ali perto para que pudesse sair da casa e a gente pudesse fazer a intervenção junto à casão para resolver o problema ah tá é por isso que eu perguntei o senhor na verdade até agora a família não procurou e não procurou a Secretaria do Continente e nem outro órgão é expulsável é isso? não nós assumimos esse compromisso junto com a Secretaria e o Continente com a Secretaria Eu vou ligar para ele agora retornar que até o momento eu não tenho nenhuma resposta desse compromisso da família assumir um aluguel ali perto depende da família que assim foi acordado precisar chamar um aluguel ali na região até 400 reais por pelo menos por 60 dias tá certo então e aí por pelo menos 60 dias até que seja dada uma providência ou a relocação dessa família para um outro ponto é isso vereador? é eles precisam sair da casa para que a gente possa fazer as obras tá certo vamos fazer o seguinte então vamos continuar em cima desse caso não tem como mexer oi? eles dentro da casa não tem como trabalhar não tem nem como a Casam fazer interferência junto com a Secretaria do Continente tá certo não eu estou aqui acompanhando então nós vamos fazer o seguinte eu vou até fazer um pedido claro eu acho que já que nasceu a coisa contigo novamente ressuscitou esse compromisso aí da 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 Defesa Civil da Secretaria vários homens e nada aconteceu eu queria que você voltasse ao local e cobrasse dessa família esse compromisso dele sair nesse período para que a gente possa atuar então vou fazer o seguinte vereador De Glaber eu vou agora sair do programa e nós vamos lá na casa dessa família mais uma vez isso para que a gente possa saber porque que essa família não foi ainda procurar a Secretaria do Continente ou até a gente não eles têm que procurar um aluguel de perto para que a Secretaria do Continente cumpra o pagamento do aluguel vereador deixa eu aproveitar que o senhor está falando comigo o senhor sempre se mostrou uma pessoa muito prestativa não só a minha o programa e a população flora anropolitana a sua área de atuação a gente sempre costuma delimitar mas o vereador é do município o senhor pode fazer alguma coisa em relação àquela comunidade aqui da Caeira do Saco dos Limões? Olha eu vou pedir eu estava escutando a matéria agora sua que alguém que represente essa comunidade e das famílias que possa me procurar no meu gabinete segunda-feira às duas horas mas o mas o vereador hoje ainda é terça-feira não mas eu estou fazendo um exame pessoal em Rio de Janeiro e só volto na sexta então não vou subir nenhum compromisso antes desculpa então tá desculpa e peço até para a comunidade então para essa família que nos falou a Lúcia e o marido que procure o vereador de Glaber na Câmara de Vereadores na segunda-feira às duas horas da tarde para que seja dado o encaminhamento nesse caso é isso vereador? isso mesmo para que a gente possa cobrar devidamente da Secretaria de Obras da Habitação providências né que já que já deveriam ter sido tomadas né vamos ver até onde que situação que se encontra legal me procuro para a gente tomar mais providências devidas sucesso aí nos seus exames que a Nossa Senhora Aparecida lhe abençoe lhe proteja aí no andamento desse processo de saúde tá certo? com certeza nada pode contar com a gente aí sempre enquanto a gente tiver saúde a gente vai sair em serviço da cidade tranquilamente vereador de Glaber Goulart falando conosco então tá aí o pessoal dona Lúcia que mora aqui na Caíra do Saco dos Limões procure segunda-feira às duas horas da tarde o vereador para que ele possa dar encaminhamento desse pedido aí para a melhoria da situação de vocês antes que uma tragédia aconteça o repórter Bande desta terça-feira fica por aqui a gente volta amanhã depois do programa Olhares Transcrição e Legendas por Quintena Coelho